Música Vamos da Best Streaming, esse é o Best Camp, ao final do sétimo dia de disputa da natação olímpica aqui diretamente de Londres, em nome da Speedo e da Rivers & Swing Channel Conosco, o Dariel Takata mais uma vez Um dia meio ruim, aliás, bastante ruim Ficamos em terceiro lugar com César Cielo, Bruno Fratz em quarto Eu estava dizendo para o Daniel, antes de começar a fazer o Best Camp Eu só quero falar de César Cielo, o resto fala você Porque eu fiquei chateado, na hora da transmissão, acho que a gente, nós Inclusive na narração do Luiz Carlos Júnior, nós estávamos focados no meio da piscina Nós vimos que o César Cielo saiu mal Vimos que o Callum Jones saiu na frente E o Callum Jones esteve na frente do César Cielo o tempo todo Agora a velocidade de reação do bloco, do Cielo, até o Daniel pode me corrigir Foi boa O problema foi exatamente, foi o início de nada dele, a entrada dele na água Foi o início, e aí a chegada do Florio Maradu, que veio pela Hyatt Nr. 7 Parece que saiu muito bem até a linha dos 15 metros na parte submersa Baixando meio segundo o Florio Maradu Daniel Takata, diga aí Realmente, a gente ficou frustrado realmente porque a gente esperava Não tem como negar, a gente esperava o ouro do Cielo, né E esse 21-59 dele é pior do que qualquer competição grande que ele nadou nesses últimos quatro anos Na minha opinião, inexplicável, inclusive É, porque pior que a semifinal de ontem, pior que o Pan do ano passado, o Mundial Pior que qualquer competição Então fica um pouco o sentimento de frustração, né Ele quase que pede o bronze para o Pratos, né O Pratos fez uma prova de recuperação porque ele saiu atrás, né Como, na verdade, a gente já esperava, né O Pratos não deu entrevista pra ninguém, saiu dali bravo Mas o Pratos fez o melhor tempo da vida dele 21-61 é o melhor tempo da vida do Pratos César Cielo, no Marialenque, em abril, sem descansar Ou sem pulir especificamente pra competição Me nada pra 21-38 Como é que ele pode nadar pra 21-59? Ontem nadou pra 21-54 Ainda disse que segurou um pouquinho no final Não faz muito sentido A prova de hoje, eu tô dizendo a vontade pra você Pra mim foi a pior prova que eu vi de César Cielo No 50 metros de estado livre Depois que ele realmente começou a chegar a esse nível internacional Nunca tinha visto o César Landar tão mal como na loja E nadou muito mal É verdade, concordo Concordo e... Bom... É um bronze olímpico, a gente não pode desprezar, né Mas fica, sem dúvida, o sentimento de frustração Termina a frustração total pra mim Acho que o Brasil consegue só duas medalhas na competição Errei, votei em três O Daniel errou, votou em quatro Errei mais ainda Acho que a gente... Todos nós esperávamos da natação brasileira Um resultado melhor na competição Foi abaixo, né Saímos daqui um pouco... Um pouco não, bastante frustrados E também preocupados Em relação ao futuro da natação brasileira Como a 2016 Porque a gente precisa voltar a trabalhar Bem mais forte Porque o resultado da natação aqui não foi bom Não foi bom É, a gente esperava Talvez o maior número de medalhas O maior número de finais Nada disso aconteceu, né Eu acho que é um pouco cedo Pra gente fazer um balanço Até a gente vai fazer um best-game ao final Depois que terminar a competição Nós vamos fazer um best-game especial Um dos melhores dos melhores Dos Jogos Olímpicos E um também falando Qual seria a avaliação Sobre a seleção brasileira nessa competição Daniel, a palavra é sua E as outras provas Eu não falo mais nada Não, coach Vamos discutir as outras provas também Ah, bom Só por causa de você Só pra... Ainda no 50 Livre O Florian Manaldur Com o ouro, né Completando... Juntando o ouro da irmã dele, né A Lore em 2004 No 400 Livre Eles são os únicos dois irmãos Com ouro olímpico individual Na história da natação olímpica, tá E, bom, a gente teve os 200 costas Da Missy Franklin hoje Uma prova espetacular Ela bateu o recorde mundial A melhor prova dela, sem dúvida Sem dúvida Ela bateu o recorde mundial Por quase um segundo, né Apesar de ainda Ela ter que melhorar a saída dela Ela saiu atrás Mas... Concordo Mas ela já era os 50 metros Já virou em primeiro E manteve a liderança Baixou quase um segundo É a melhor prova dela Sem dúvida nenhuma Ela pode... Eu acredito que ela pode Ainda baixar muito esse recorde Eu anunciei no Sport TV Que pra mim foi um recorde Tão expressivo E tão impressionante Como os 200 peitos Da Rebeca Sony Foi um recorde Uma marca muito, muito, muito boa Um detalhe com relação A Melissa Frank Ela abre o revezamento Nos Estados Unidos Do 4% medley Diferente do que havia Acontecido Na prova individual Quando ganhou a prova Ela não tem os 200 livros Na frente dela Ela descansa de hoje Até amanhã Ou seja, aguardem Que eu acho que amanhã Tem mais um recorde mundial Melissa Frank Abrindo o revezamento Para os Estados Unidos A Emily Simon também Acho que ela vai... Ela perdeu a prova Ela tinha chegado Muito próxima Ao recorde mundial Nas eliminatórias E acho que ela também Pode ameaçar esse recorde Bom, a gente teve O sem borboleta também, né Mais um... O sem borboleta É uma prova um pouco Surpreendente, né Surpreendente Eu acho que ninguém Prestou muita atenção Na Rádio número 8 O Elgini Korottskin Que na minha opinião Poderia ter ganho a prova Acho que ele deu uma bobeada Aliás, deu uma travada No final, né Ele passou em quarto Mas ele vinha na liderança Da prova Até o final dela Deu uma travada E aí foi quando entrou Dois nadadores Michael Phelps Que tinha virado em sétimo E Chad Leclo Que tinha virado em oitavo Ambos fizeram a mesma estratégia Foram na posição E voltaram Com 26 Na casa Aí foi quando Cheguei uma travada Mas ainda conseguiu Tocar junto Com o Chad Leclo Ficaram os dois empatados Em segundo lugar Michael Phelps Tinha nadado melhor ontem É, pois é Tinha nadado ontem Mais tranquilo Eu achei Michael Phelps Ontem ele teve duas provas Saiu do Medley Nadou sem borboleta Conseguiu ser melhor Do que hoje Mas sabe o que é que é o negócio O Michael Phelps já está Encerrando Ele está querendo Descansar O negócio dele é férias Então hoje O ouro é o que valia Trocou na frente Está tudo certo É um abraço Eu até fiquei com medo De ele perder a prova Porque foi apeitado E eu ter que subir De joelho aqui Essas vezes Eu tinha esquecido Essa aposta Mas olha Eu acho que Se o Cielo Nadou mal Para mim O Michael Phelps Nadou também É, nadou também Nadou muito mal também É que ele estava bem Na frente dos outros Ele é o único A manter a hegemonia Que ele foi Campeão Olímpico em 2008 Campeão mundial em 2009 Em 2011 Campeão Copa 5 em 2010 E manter a hegemonia É o único Em todas as provas Que conseguiu fazer isso É Michael Phelps É Michael Phelps 21 medalhas Agora duas vezes Tricampeão Olímpico Só faltam 4 por 100 metros Para encerrar Essa brilhante carreira Que a gente A gente tem que ter orgulho De ter participado Dessa geração De ter assistido Michael Phelps Eu fiquei emocionado Com o pódio do Phelps Que é o último Se ele realmente Cumpriu a promessa De se aposentar É o último dele individual Ele também Se emocionou muito Com os olhos marejados É compreensível Com certeza E a gente teve os 800 livres Essa prova A Kayle Ledeck Deu um show Deu um show Porque a gente Ela esteve em ritmo De recorde mundial Até os 750 metros Exatamente Faltou um final De prova Mas olha Ela adotou A mesma Tática que ela fez Na seletiva americana Onde eu estava E ela baixou lá 14 segundos Aqui Ela baixou o que? Mais 4? Mais 4 ou 5 Mais 4 ou 5 segundos Dessa base É uma nadadora Que realmente Muita coragem Ela muito destemida Ela foi para cima E acima de tudo O que aconteceu aqui Foi resultado De muito trabalho Eu achei Que a Lott Fries Tentou imprimir um ritmo Que não era na prova dela Acabou prejudicando ela Ela ficou fora do pódio A Rebecca Adlington Nesse caso Eu já acho Que ficou um pouco aquém Porque ela tinha A seletiva britânica Sozinha Lá em abril Para 8,18 Era a primeira do mundo Então ela Pelo menos Poderia ter Feito alguma Alguma Frente A Kate Ledec Não houve Não houve A Kate Ledec Ganhou a prova De ponta a ponta É, tanto que A Edlington Perdeu até a prata Para a Mireia Que vinha empolgada Agora Já sem a pressão De não ter Cabeça é tudo Aquela medalha de prata No 200 por boleta Da Mireia Belmonte Trouxe uma outra Na nadadora Eu disse Agora a gente conhece O sorriso da Mireia Antes a gente tinha visto Que o Mireia Belmonte Não estava por aqui É verdade E será a Conte Que a Kate Ledec Tem 15 anos É a mais jovem É a mais jovem Eu calculei ali A Alemanha Oriental Tinha 15 anos 5 meses A Kate Ledec É a mais jovem Campeã Olímpica Dos 800 clínicos Da história Eu só faço uma pergunta Será que os americanos Vão falar que ela é dopada Também? Né? É uma boa pergunta Para a imprensa chinesa Apurar este caso É Falaram tanto da chinesa E o Florian Manadou Meio segundo Com 21 anos de idade Na final Deixa para lá Florian Manadou Aliás, deu uma entrevista No Sport TV Isso é um negócio muito bacana Ficou legal Eu ganhei O César Cielo ganhou em 2008 Ele tinha 21 anos Agora eu tenho 21 anos E sou campeão ali É verdade Eu acompanhei A primeira competição internacional Do Florian Manadou Eu estava no campeonato Mundial Júnior Do México Em 2008 Florian Manadou É um nadador que Não veio assim Com grandes talentos Sem nada Este ano Fez uma grande diferença Ele nadava mais borboleta Até que a prova De 50 metros Do estado livre Foi a grande surpresa Da seletiva francesa Quando eliminou O Fred Busquet E para mim É a grande surpresa Também aqui Dos Jogos Olímpicos Sabe por quê? E você Todos os outros nadadores Que fizeram alguma coisa aqui Eles já eram extremamente Bem ranqueados Todos Todos O Chá do Leclo Exceto a ruta Ah não A ruta é verdade No feminino É verdade No feminino Os dois segundos De baixada No sem peito Realmente Mas no masculino O Chá do Leclo Já era um nadador Já era Campeão da Copa do Mundo Campeão mundial O Chá do Leclo Campeão mundial Florian Manadou Nunca tinha feito uma final De nada Então o Florian Manadou Chega aqui Baixa meio segundo Espetacular É verdade Tem que tirar o chapéu César Cielo foi horrível E o Florian Manadou Foi espetacular E a França está de parabéns Acho que por hoje é isso Por hoje é isso Amanhã tem o último dia Tem os 1500 metros Nado livre Onde é que eu assino Que vai ter recorde mundial Depois do que eu vi Hoje pela mão Onde é que eu assino É 143 Nasano fácil E eu não vou falar Do revezamento do Brasil Quatro por semelho Não merece nenhum comentário Amanhã é de volta Se ateste quem Não está escrito Revisa seu channel Amém E aí Nome Nome Legenda Adriana Zanotto